É grave assim, o Ray vai dar o barco. Mãe, ele e o Tom precisam achar um jeito de se entenderem, porque senão... Uma garota pra você se chama Mabel. Achei que ninguém mais usava esse nome. Oi. Soube que tava em casa, Branquinho. É. Quem te contou o esquema? Aham. Eu queria te ver. Ia me dar perdido? Ah, eu nem tenho o seu número. Podia ter pedido pra alguém, tem contatos. Olha, eu tava pensando em tudo que tá acontecendo com a gente. Você tem namorada, Charlie? No momento, não. Quer dizer, não? Nada fixo. E quer uma ou não quer? Talvez. É bom decidir, senhor, talvez. Porque eu tô parada na frente da sua grande e cara mansão em bairro chique. Vocês tem cavalos aí? E preciso de ajuda pra preencher o formulário da faculdade. Temos que fazer uma redação. Pra inscrição. Eu devia escrever sobre como você beija bem. Sabia que eu já fiz uma redação antes? É? É. Último ano, Bob Dick. Talvez seja melhor deixar Hammer Melville fora disso. Eu até tentei ler, mas desisti depois de 200 páginas. É? É. Ele não me prendeu. Minha redação foi e havia muitos caras naquele barco. Eu sei como é. Então. O quê? Sobre o que eu escrevo. E se fizer uma coisa, pessoal? Sabe o que te deixa com medo? Ou o que te deixa feliz? É. É. É.